Boas pessoal mais um vídeo rápido, desta vez vamos subir com a Teneré aquela subida ali, espero que gostem Isso! Isso! Oh! Incrível! Têm-lhes pôneres muito cheio, mas vou dar-lhes devagar Olha, tenho-lhes a ir na próxima à direita, portanto, próxima à direita Está muito a ligar, não se manter, assim, assim Agora aqui com o meio, assim, ui Assim Pôner muito cheiro na parte E aí Álcool Já 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 Tchau, tchau.